Oi, eu aqui de novo, gravando um vídeo pra você. Passei esses dias sem conseguir gravar, porque nos dias que eu tava disponível, tava chovendo. E hoje não foi muito diferente. Como você pode ver aqui, ó, a minha laje tá toda molhada, toda molhada. Depois eu vou fazer um vídeo que eu consigo canalizar essa água aqui, todinha, pra uma caixa de mil litros que eu tenho aqui embaixo. Como a caixa de mil litros já encheu, essa água aqui eu infelizmente vou ter que jogar fora. Mas eu aproveito, gente, essa chuva aqui, que cai, é praticamente ouro essa água aqui. Bom, mas o vídeo de hoje é o seguinte, eu quero saber de você, se você consegue, não vou dizer assim adivinhar, mas pelo menos é como se fosse um desafio. Com 10 sementes de feijão, quantos quilos eu consigo colher? Lembrando que eu vou colocar nesses vasinhos aqui, ó. São 10 vasinhos diferentes, todos têm a mesma capacidade em litros. Tá vendo? Todos. A mistura que eu coloquei aqui, de terra, praticamente 10% de areia, 40% de humus e 60%, não, 50% de terra preta e 10% foi de folha que estava aqui disponível, como essa aqui. Eu deixei dentro de um balde, aí foi se decompondo, virou aquela massa orgânica e eu consegui colocar. Mas sim, voltando para o desafio. Eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários abaixo, se é possível colher 1kg de feijão com essas 10 sementes aqui, e assim, na primeira colheita de cara, dentro desse vasinho, sem adição de nenhum tipo de adubo químico. Só a terra preta e o humo normal. Bom, eu vou plantar agora, e desde já, você já pode estar aí. Vou fazer um furo aqui e jogar a semente. Isso aqui é o feijão... Feijão carioca. Eu tenho conhecido como feijão carioca, que é o que eu mais gosto. Eu estava sem tempo esses dias para poder plantar, mas eu aproveitei, enquanto eu não estava gravando o vídeo, eu dei uma geral aqui na laje. E estava organizando. Esse feijão, o feijão carioca é muito bom, muito gostoso. É o que eu mais gosto. É o que eu como quase todos os dias. Mas deixa aí no comentário. Quem acertar, não vou dizer que vai dar um prêmio, mas eu vou colocar como destaque nos vídeos. Ou no próximo vídeo. Eu poderia fazer o antes e o depois aqui desse vídeo. Mas é interessante ir acompanhando o passo a passo. E você também. Se caso acontecer alguma coisa aqui, alguma praga, ou porque não deu certo, você vai também estar acompanhando. E quem já vai estar assistindo esse vídeo depois de todos os resultados, isso vai passar para os vídeos adiante. Tá bom? Obrigado por assistir até aqui. Não deixa de dar o joinha e compartilha também. Tá bom? E deixa uma sugestão para o próximo vídeo. Tá ok? Até mais. Tchau. 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 Tchau.